Itapuã 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 Capoeira na praia de Itapuã De pandeiro, birimbal na mão Olha a pensão, meia lua De pandeiro, birimbal na mão Olha a pensão, meia lua Cabaça de engasso sol De verão Paranauê Itapuã 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 Capoeira na praia de Itapuã De pandeiro, birimbal na mão Olha a pensão, meia lua De pandeiro, birimbal na mão Olha a pensão, meia lua As não vinha de lá pra cá Não vou lá no rumo Não, que eu quero ver Capoeira em Itapuã Que eu quero ver As não vinha de lá pra cá Não vou lá no rumo Não, que eu quero ver Capoeira em Itapuã Que eu quero ver Eu vim da beira do rio, eu vim da beira do mar Itapuã, Itapuã, Itapuã Capoeira na praia de Itapuã Itapuã, Itapuã Itapuã Capoeira na praia de Itapuã